Promessa do atletismo nacional, o saltador Thiago Brás foi campeão mundial júnior em 2012. Determinado, Thiago foi para a Europa se preparar com o lendário treinador Vitaly Petrov. O objetivo era superar seu ídolo, o recordista mundial Renaud Lavilleni. E o dia chegou e foi nos Jogos Rio 2016. Thiago Brás é medalha de ouro e recordista olímpico do salto com vara. NBR, somos todos Brasil!